Acabou de pegar isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui é o candiru, tá saindo de dentro do peixe aqui, ó. Tava terminando de comer isso aqui já. E tem mais, né, ó. Olha o tanto que tem aí, né, gente. Não se mexe, né, gente. Pode achar um buraco ali pra cima. Vamos ver se esse aqui sai. Sai, ó. Olha como é que tá isso aí. Olha aí o candiru. É isso aqui que... Como esse peixe ainda tem mais aqui dentro. Olha o tanto aí, ó. Eita. 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 Vamos fazer um procedimento cirúrgico no peixe. Vamos fazer um procedimento cirúrgico no peixe.